E o ZAUNITAS! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo sobre dublagem de League of Legends. Eu fiz um vídeo falando sobre isso e vocês gostaram, mas vocês me deram um feedback muito importante. Então, hoje nós vamos lançar a segunda parte do nosso vídeo sobre dublagem de LOL, só que dessa vez eu fiz um formato bem diferente baseado no que vocês pediram, beleza? Se eu gostei é muito importante, então se você tiver algum feedback para a gente, você pode utilizar deixando gostei ou deixando desgostei, ou também um comentário, e eu vou estar lendo todos os comentários depois. Bom, vamos começar hoje falando do nosso personagem favorito, o Yasuo. Não precisamos gostar, mas precisamos entregá-las. Yasuo é dublado pelo Marco Antônio Abreu, um dublador das antigas. Ele é muito talentoso em conseguir mudar a voz dele. Ele é o dublador do Patrick, cara. Eu peguei uma também, só que sem perturbar o delicado ecossistema. E ele também é o dublador do Rick, do Walking Dead. E uma 22. É o que estão procurando. E o Capitão das Forças Ignil, do Dragon Ball Z. Você reconheceu a voz dele? Eu achei incrível que ele tenha a voz do Patrick, sério. Agora eu não vou mais ver o Bob Esponja nunca mais da mesma maneira. Realmente insano. Eles chamam isso de justiça. Mas só eu sei a verdade. Tudo o que restou foi o vento. E ele não fez nada. Você provavelmente já deve ter ouvido a voz da Morgana em diversos lugares diferentes, né? Eu tenho certeza que você é como eu e fica caçando a voz dos personagens de League of Legends nas dublagens brasileiras. Você me ensinou uma coisa, a única coisa que eu sempre vou lembrar. Esqueci. E a dubladora da Morgana, a Marisa Leal, ela é extremamente famosa. Ela já fez a dublagem de trocentos filmes. E não é difícil ouvir a voz dela aí nesses seriados novos que estão sendo lançados, não. Ela dublou até a voz da Ariel, de A Pequena Sereia. Linguado, você é ótimo. É igualzinho a ele e tem os mesmos olhos. E a lince negra de X-Men Evolution. Eu não tenho dom algum. É só uma maldição. Essas são as dublagens mais marcantes e reconhecíveis da dubladora da Morgana que eu posso trazer pra vocês. E eu acho legal, cara, que você ouve essas vozes e você consegue ver diretamente a Morgana ali, cara. Muito legal mesmo. Sinta minha dor. Você sabe a nossa múmia triste do League of Legends? Você sabia que a voz dele é a mesma voz do Virgil do Super Choque? Eu tenho certeza que você deve estar pensando nisso agora, né? Mas olha aí, se liga só na voz dele. Vou escovar os dentes. No fim do corredor, não é? É. O dublador é o Luiz Sérgio Vieira. Outro dublador extremamente talentoso e muito, muito, muito famoso. Ele tem trabalhado com dublagem há muitos anos. Provavelmente desde a minha infância, cara. E ele já dublou vários animes e também seriados e desenhos animados. Ele também é conhecido por ter feito a dublagem do Tide, de Digimon. Meu nome é Taika Mia. Sou aluno da quinta série da escola de Odaiba. Vamos ser amigos para sempre. Muitos jogadores têm uma relação de amor e ódio com o personagem Luxana. E você sabia que a dubladora de Lux também quase dublou a Zoe? Pra você ver, muita gente odeia a Lux, odeia a Zoe e a mesma dubladora... A dubladora em questão é a Cristiane Monteiro. Ela dublou a lindinha de As Meninas Superpoderosas. Tudo bem, eu tô pronta. Começar a missão. Eu sou forte. A Ashley Olsen, do seriado das irmãs. Sei. Eu achava que o Shane seria o meu primeiro namorado de verdade. E a antiga voz da Zoe. Nota, vai. Quê? Ai, não. Por que ele não tá mais se mexendo? Ai, não. Eu acho que eu fui meio bruta. A Riot recebeu muitas críticas por conta dessa dublagem e resolveu trocar a dubladora. Mesmo eu achando a Cristiane incrível, né, clã? Pelo amor de Deus, ela poderia ter feito essa voz tranquilamente. Arco-íris duplo? Mas o que isso significa? Bom, um arco-íris duplo é um fenômeno de ótica que exibe um espectro colorido devido ao brilho do sol através das gotículas de luz na atmosfera. Falando na Zoe, a nova Zoe, ela é dublada pela Bianca Alencar, que também é dubladora há pouco tempo aí. Relativamente pouco tempo, né? Eu acho que talvez uns seis ou sete anos, mais ou menos. Ela dublou a Mai Chang, de Full Metal Alchemist. A Mabel Pines, de Gravity Falls. E tem um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos, onde ela fala sobre dublagem e seus personagens. Mano, que incrível, cara. Uma dubladora que é youtuber também. Olha que interessante, hein? Isso aí é bem legal. Inclusive, muitos dubladores estão criando canal no YouTube agora e trabalhando mais nessas redes, né? Até porque, vamos ser sinceros, né? Esse é o futuro, basicamente. Ah, Fê, só tem noob aqui? Oh, acho que é sua primeira vez no PVP. Outro noob morto. Até certeza que você deve estar pensando aí. Mas e a voz do Timo? Quem faz a voz do Timo, meu? O capeta do League of Legends. A voz do Timo, ela foi mudada recentemente, mas antes ela era feita pelo Eduardo Drummond. Que também é neto do Orlando Drummond, um dos maiores dubladores brasileiros de todos os tempos e deve ser muito reconhecido por milhares de dublagens e também pela dublagem que ele fez para o Scooby-Doo. Oh, você pode vir conosco. Puxa! O Eduardo, ele dublou o Timo antigamente e dubla ainda o Gumball. E agora? Vamos testar em alguma coisa para ver se funciona. Ali, mira na abelha. Um, dois, três, quatro. Sim, senhor. Vou patrulhar primeiro. Mas como ele cresceu e a sua voz mudou, inclusive no Gumball você vê que a voz dele está bem diferente, mas você vê que é a mesma voz ainda, né? Então a Riot não pôde utilizar mais ele para fazer as dublagens do Timo. Afinal, o Timo sempre recebe novas skins e às vezes essas novas skins precisam de novas vozes, né? E aí o dublador mudou a voz como é que vai fazer para dublar, né? Então a Riot teve que contratar um novo dublador só para fazer essa dublagem nova do Timo. Um, dois, três, quatro. Sim, senhor. Vou patrulhar primeiro. Armado e preparado. Isso vai doer. O escoteiro está sempre alerta. E até o momento a gente não sabe quem é essa pessoa e não sei, talvez seja um programa, sei lá, né? Mas de qualquer maneira, eu gostaria que a Riot revelasse o nome de alguns dubladores que a gente não tem, como por exemplo o nome da dubladora do LoL, ou melhor, da narradora do League of Legends, aquela que fala, bem-vindos ao Summoner Rift. Tem que ter segundos para liberar as tropas? Eu gostaria de saber ela também, viu? Mas de qualquer maneira, eu imagino que o dublador do Timo ainda esteja no começo, né? Da sua carreira. E uma coisa interessante, claro. Eu não sabia disso, eu estava vendo alguns vídeos sobre dublagem do LoL, e muitos dos dubladores do League of Legends, eles nem sabem que eles dublaram os personagens, para você ver. Tipo, imagina só, você trabalha num escritório, ou vocês trabalham num estúdio, e são tantos personagens que você tem que fazer a dublagem, são tantas coisas que você empresta a sua voz, que eu acho que é impossível, né? Decorar todas, né? Mas lá nos Estados Unidos, muitos dos dubladores nem sabem o que são os personagens, e às vezes, eles até ficam surpresos quando eles descobrem, saca? Caraca, eu fiz a dublagem desse bicho gigante? Ainda mais, né? Que o League of Legends é um jogo vivo, e ele vai crescendo com o tempo. E aí, sei lá, League of Legends há 5 anos atrás não era nada. Imagina só o cara aqui do Blue Ramos, por exemplo, né? Como ele tá hoje em dia pensando que o League of Legends é jogado no mundo inteiro, o jogo mais jogado do mundo inteiro, todo mundo ouve a voz dele todos os dias, sabe? Isso é muito legal mesmo. Bom, de qualquer maneira, tá aí o vídeo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, fiz ele bem diferente, né, em relação ao outro, eu espero que vocês tenham curtido esse formato dessa forma, e se vocês curtirem mesmo, deixem seu gostei, aquele comentário maroto dizendo como eu posso melhorar, que eu vou estar fazendo mais vídeos pra essa série, porque como eu disse, é uma série que eu tô programando aqui no canal há anos pra lançar, né? Bom, muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois! E aí 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 Se inscreva no canal.